Olha só, gente, vocês viram a entrevista que eu fiz com o governador agora há pouco, a gente falou... O governador, nós falamos do C na entrevista com o governador, viu? Eu falei, governador, qual que é a nota do menino lá, viu? Ele falou que é nota 10, viu, rapaz? Você tá bom ou não? Bom, Carlão, isso é... Bom demais. Sempre bom te encontrar, viu? Bom demais, escuta. Você sempre trazendo grandes notícias do agro aqui em São Paulo. Eu queria que você, pra quem não acompanhou, pra quem não pode estar aqui, eu queria que você, meio que assim, desse um repeteco do seu discurso. A gente falou que São Paulo tá fazendo a maior regularização fundiária rural da história, recorde de entrega de títulos pra assentado, pra médio, pra grande. Isso tá gerando segurança jurídica e aqui acabou o papo de invasão de propriedade privada. Você vê, é o primeiro carnaval dos últimos 15 anos que não teve invasão. Então isso é importante. E o CAR também, que é regularização ambiental, São Paulo tá validando mais de 500 CARs por dia pela análise dinamizada do sistema. Nós estamos quebrando o recorde. Então, a maior regularização fundiária rural e ambiental da história do estado. Então isso é... E é recorde de crédito no FEAP, é recorde de liberação de crédito CMS, recorde de protrator, recorde de seguro rural. O governador reconhece a importância do agro e tudo que eu peço, todas as pautas, Carlão, é apoio incondicional em tudo. Você viu que ele contou ali que eu fui pedir mais orçamento, brigou comigo, mandou sair da sala, mas hoje falou no microfone que vai dar mais orçamento pra secretaria. Ele é reconhecendo o que a mulher e o homem do campo faz pelo nosso estado. Maravilha. Ó, parabéns. Realmente é muito bom a gente ver um governador fazendo um discurso que fez aqui e ser amplamente aplaudido, saiu daqui e aplaudido de pé, né? O agro gosta do Tarcísio. O Tarcísio foi eleito no interior de São Paulo. Quando a gente fala interior, é agronegócio. Acolheu a gente na campanha, ele reconhece isso, ele é grato por isso e foi o que ele sempre falou. Todos esses recordes que a gente anunciou não são capazes de devolver o que os nossos produtores rurais fazem por nós. Maravilha. Querido, ó, parabéns. Eu sei que você está corrido aí. Obrigado sempre. Muito bom te encontrar. Muito bom. É isso aí, gente. Guilherme Piaz, secretário de Agricultura do estado de São Paulo, conversou comigo aqui, exclusivo na nossa câmera.